E aí galerinha louca do YouTube, aqui é o Carlão Tee e J-Hog E hoje estou com uma surpresa para vocês que faziam mais tempo, vídeo que fazia muito tempo que eu não fazia Um vídeo de jogo de terror e hoje eu vou mostrar o jogo de terror do Mario Isso, primeira gameplay do primeiro, primeira gameplay do primeiro jogo de terror Jogo de terror do Mario Então vamos começar aqui a jogar um player, lógico, não vou jogar de dois Não, vou jogar de zero, né O que? A print foi sequenciada pelo Mario? Como assim? Vamos ver Vou primeiro na Yoshi's House Vou primeiro na Yoshi's House Não Posso pegar o Mario? Será que posso? Será que posso? Oi? Não Epic Fail Vai vamos 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 Posso entrar? Não Ah pessoal, só para avisar que eu não sei jogar muito bem Mario no teclado, tá? Então se eu morrer, não me chame de noob Eu não posso entrar aqui Não posso entrar aqui Não posso entrar aqui Tá sem música aqui, velho Sim É É É É É É É É eu odeio porque você me odeia porque eu preciso uma explicação lógica uma explicação lógica foi boa existe uma explicação lógica porque você me odeia que eu fiz para tu não tem nada aqui nossa será que dá para correr isso aqui ah dá para correr vou correndo ah passei 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 o fantasma da mãe ai ainda apareceu o fantasma da mãe tá vamos subir para cima esse jogo não tem nem terror assim velho só as ferezes que são meio demoníacas aqui como é que pega isso aqui ah eu vou pegar aqui vir vida a granel aqui nossa foi muito ruim foi muito ruim isso peguei seis vida nossa até quem nunca jogou maria deve pegar mais vida que eu velho pelo amor de deus toma tá a área normal da fase beleza tá cadê o resto da fase só tem um fantasminha flutuando ali na água louca sim continuar e salvar né agora que estamos aqui vamos continuar vamos ver o nome da outra fase e o host's house tá normal não por que tá assim a fase por que eu sei que dá para como é que faz pegar o item mesmo e aí a não sei como pega item aqui velho ah agora eu tô com o yoshi e Yoshi volta aqui ó tá para engolir esse botão e o você já não é que você já não causou muito problema por aqui acho que tava dizendo nossa que eu fiz ai ai esqueci criança que o yoshi não voa sim ela é que tem relationship Dreams que Godzilla vem bem nossa uma... essa a maneira mais egoísta e se passaram e continuava head normal mas essa a parte rápida não vai estar muito tempo e essa é uma maneira más egoísta de se passar Passei. Próxima fase. Yoshi's Land 7. Tá. Por que tá escuro? Se aparecer alguma coisa pra fazer eu ficar... Pra me assustar, velho. Eu juro que... Que, sei lá, fácil é o que. Tá. Que fase fácil, velho. Se eu quisesse uma fase fácil, eu ia pegar um quadrado no Paint. Ia desenhar e falar em um círculo pra falar qual é o quadrado do círculo. Que fase é mais fácil. Próxima fase. Leve now. Já vi um frase de... Idiotes. Um cogumelo. Não. Pula. Vê se pega esse. Aê. Morri. Que que é isso? Morri. Ah, agora tu sem o Yoshi. Coitado do meio de mim. Pobre de mim, tu sem o Yoshi. Por favor, vem aqui, mano. Por que eu... Nossa. Não. Não. Não creio. Ah, eu quero jogar esse... Eu quero jogar esse que eu passo até o final. Vai. Vou tentar mais uma vez. Se eu não conseguir, eu corto o vídeo. E continuo sozinho. Ah, fi. E a música da caverna dos fantasminhos. Né? Calma. Vai, cai em mim. Isso. Corre. Da fuck. Ah, eu esqueci que eu não posso cortar o vídeo que o modo não aparece. Ah. Posso sim. Eu vou cortar o vídeo aqui. Voltei aqui, pessoal. Eu consegui passar. Depois de meia hora aqui morrendo. Nossa. Game over. Vou cortar o vídeo de novo, pessoal. Eu mandei você cortar. Voltei. Agora eu vou ver se eu não morro. Oh. Dá um bom medo. Ai. Caraca. Vai, agora eu vou tentar. Agora eu vou conseguir. Agora eu vou conseguir. Será que é pra fazer? Ah, agora eu vou pegar a estrelinha. Vou ficar quase indestrutível. Olha. Vamos. Ah. Não é impressionante. Eu tenho pra você. Né? 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 Tá. Pisse que eu já ia morrer. Ah, esqueci o que isso aqui significa. Ah. Passei de novo. De novo. Oh. Eu. 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 Eu sou. Demais. Ai. Ai. Agora eu vi o boss, hein. Se eu não me engano, isso é o final do jogo. Se eu não me engano. Eu acho, né? Yoshi. Tá. Eu esqueci o que isso significa também. Eu vou continuar passando. Eu sei que aqui diz a mesma frase. Já vai dar nove minutos de vídeo. E o cantado vai ficar enorme. Ai. Ai. Tem que correr. Tem que correr. Eh, 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 eh. Eh, 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 eh. Vamos correr, vamos correr. Vamos correr. Vamos correr. Eh, 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 eh. Ah. Tipo. Eu lembro que aqui era aquelas faces que caem esse negócio em cima de você. Eu não sei porque ele não tá caindo. Já o boss. Noooosssss. Eu dei uma dinubada agora. Ai, caceta. Porra. Eu sou. É que a boss. Matei o boss, velho. Nossa, velho. Eu tive que perder uma flor de fogo pra continuar. Nossa. Me matou. Bem, agora. Eu salvei. Eu sei. Aqui tem os olhos. Vítima um. Seus olhos. Ele. Seu. A vítima foi encontrada sim os olhos. Sem os olhos. Tipo. A vítima foi encontrada sim os olhos dela. Ah não, não, afinal ainda não, ainda tem mais Sim, salvar? Ah tá, velho, pensei que tinha morrido, troll Tá, eu não vou ficar perdendo meu tempo lendo as mensagens, tá? Uou E agora? Uou Nossa, velho, eu tô parecendo um Ghost Acabou? Acabou Bem, pessoal, esse vídeo vai ficar por aqui, espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, cliquem em gostei, adicionem os favoritos e compartilhem no Facebook Bem, Calotas de Hog Falando, Calotas de Hog Desligando, e até o próximo vídeo Fui, galera